Baixe e instale o melhor gerenciador de torrent, tá? Então é esse o torrent aqui, vou te passar como faz para poder baixar e instalar. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, tutoriais e news. Então o que eu vou te passar é isso, como baixar e instalar o torrent no seu computador da forma correta e logo em seguida vou colocar o vídeo de como configurar também para ter uma performance muito maior. Então caso você queira baixar, só seguir o vídeo aqui. Mas antes disso já peço para você clicar nesse botãozinho, inscreva-se, deixa aquele like e bora para o vídeo. O link do site já vai estar direto na descrição, que é esse aqui, o torrent.com. Vai ser redirecionado para essa tela e nessa tela você vai vir logo de cara aqui escrito transferir grátis. Só que não clica aqui, porque aqui é o torrent web. Então eu não gosto mais do torrent web, já fiz um teste, já experimentei. Sempre usei o programa, mas fiz um teste aqui e continuo preferindo o programa. Então você vai arrastar para baixo e aqui embaixo você vai ver o seguinte, transferir grátis. Ou seja, você se quiser pode colocar a versão Pro, mas vamos colocar aqui a versão grátis, a versão padrão que é esse daqui. Então é só você clicar aqui, transferir, clicou, já começou a fazer o download aqui embaixo, já fez. Agora eu vou clicar em cima dele, vai aparecer essa tela onde você tem que apertar sim para poder dar permissão a ele, para acessar o teu computador e fazer a instalação. E aqui você pode avançar para o próximo passo, a continuar, vamos continuar para o próximo. E aqui você vai aceitar os termos do torrent, só apertar aceito. E essa parte aqui é onde as pessoas instalam direto sem desmarcar o que já vem instalado junto com o torrent ou com outros programas. Então aqui eu vou desmarcar, eu não quero instalar esse McPhee WebAdvisor, porque eu já tenho o meu e eu não gosto que instale nada, algo que eu não queira. Então é só desmarcar essa opção aqui e aperta Next. Aqui mais uma vez, se você quiser instalar o Opera, eu não quero, é só desmarque para não instalar o Opera, porque você vai terminar de instalar o torrent. E quando você ver, vai estar o Opera lá instalado sem você saber. Então desmarque aqui, aperta Next. Essa parte aqui é para criar um ícone na área de trabalho, o sistema, e junto com o menu. Eu particularmente gosto de deixar apenas só esse aqui, para criar um atalho na área de trabalho, aperta Next. Deixa essa aqui, vai adicionar o torrent no Firewall, para poder dar uma permissão a mais. Iniciar o torrent quando o Windows iniciar, que é essa parte que eu falei de quando o computador ligar já para poder iniciar junto. E essa parte aqui são os arquivos, para poder iniciar com aqueles arquivos magnéticos, e entre esses outros sites aqui. Esse arquivo magnético é bacana, porque tem sites que você quando vai fazer o download, ele já é apenas o link magnético, o URL. Então deixa marcado. Next. E ele vai começar a fazer a instalação rapidinho. Pronto, já finalizou, é só apertar Finish, deixa aquele marcado que ele vai iniciar o torrent para você. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham entendido e gostado. Esse é o torrent já baixado e instalado. Se puder, já peço de novo, deixa aquele like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo aí. Fui! E aí E aí Obrigado.